Então é isso. Repassamos o plano, tá tudo certo, agora vamos nessa. Hora da ação, cara. Vamos nessa, rapaziada. Ninguém se mete com a liga bandida. É isso aí, vamos ter quem que manda um pedaço. Eu me vejo a hora de me cobrir inteiro. Eu quero um anel de brilhantes enorme só pra mim. É isso. O que que houve, Bibi? O que que houve? Eu sou todo mundo feliz, amarradão, que vai rolar o assalto, você aí toda quietinha, toda trechinha, por quê? Tô tendo uma sensação estranha. Um pressentimento ruim, como se alguma coisa pudesse dar errado. Nada vai dar errado, meu amor. Nada vai dar errado. Olha aqui, ninguém pode com a gente. Entendeu? Vai dar certo. Calma. O que que é isso, menina? Peraí, eu conheço essa mina aí. Gente, essa é a trança, a mutante que atravessa parêntes. Ela não tava presa no DPCom com a gente? É essa mesmo que nós libertamos. O que que aconteceu com ela? Ela deve ter atravessado uma parede e sumido depois, né? Eu devo muito a vocês, gente. Uou! Que gatinho! É! Muito interessante, beleza? É impressionante. Vocês são muito galinhas, gente. Vocês não podem ver um rabo de site que vocês ficam assim? Você é chata. O que você quer aqui, menina? Desculpa chegar assim sem avisar, mas... Desculpa aqui, garota. Isso aqui é um lugar secreto. Como é que você descobriu a gente aqui? Foi sorte. Foi muita sorte. Eu tô sendo perseguida pela DPCom. Eu atravessei o Rio de Janeiro inteiro procurando um refúgio, sabe? Um lugar pra ficar. Ela tá falando a verdade. Tá assustadinha também, né, música? Eu não quero ser presa de novo. Gente! Estranho. A Hannah passou mal de repente. Ficou tão branca. Que sorte a uma que eu bati da cabeça, hein, gente? Nossa! Ela tá contando. Nossa, gente! Levanta, Hannah. Levanta. Será que ela comeu alguma coisa estragada? Não, senão ela teria sentido algum enjoo. Não, gente. Ela tava ótima, não tava? De repente teve troço. Não, eu tô bem melhor. Tô... Só tô um pouco enjoada, hein? Mas eu passei mal pelo motivo que eu disse. Não tem nada de comida estragada, não. Tem certeza que não foi nenhuma intoxicação? Não. Não é isso, hein? Porque eu tô há muito tempo longe do meu habitat natural. Tenho certeza que é isso. Por causa dos meus genes de rã, eu não posso ficar muito tempo longe do brejo. Porque eu preciso da água pra equilibrar a temperatura do meu corpo, entendeu? E eu nunca fiquei tanto tempo longe. Eu sei que é isso. Nossa, gente. Ih, olha lá, olha. Ó, tá passando mal de novo. Escuta, será que ela tá mal de verdade, hein? Só porque vai entrar na nossa gangue, saúde é fundamental, meu camarada. O que é isso, mano? A menina tá bem, pô. Só teve uma tontura aí. Rapaz, toda mulher de vez em quando tem um treco desse. Você nunca percebeu, não? Tu não gosta muito da fruta, não? Já percebi. A única coisa que eu percebi é que essa rã é um pedaço de mau caminho. E essa trança mutante que tem o poder de atravessar a parede lá através do coração de qualquer um, meu amigo? Olha uma gatinha. De conta que isso é o que eu tô achando. Vocês estão perdendo a concentração por causa dessa mulherada nova, hein? É mesmo? A gente tem um assalto pra fazer e vai rolar hoje. Nino, Nino. Vamos esperar a rã melhorar, né, irmão? Quê? De jeito nenhum, Draco. Ficou maluco? Ela que vai melhorar lá no brejo dela. O prém aqui não pode parar. Nino, calma aí. A menina não tem nem condições de andar. A gente vai o quê? Deixar ela sozinha aqui e sair e ir embora? Olha que eu só sei de uma coisa, hein? Eu não vou perder a oportunidade de fazer a limpa daquela joalheria por causa de mulher pereca nenhuma. E aí, Nino? Melou o nosso assalto? Claro que não, Bibi. Tá tudo planejado e ninguém me segura hoje. Nino, a gente não pode sair daqui e deixar a perebeca assim. Então você fica aqui ajudando a tua amiguinha e a gente vai trabalhar. Ou não custa nada, a gente adiar o assalto mais um dia. Claro que custa, Bibi. Custa milhões de dólares e eu quero essa grana no meu bolso roxo. Lino, eu concordo com a Bianca. O certo é a gente esperar a Hannah melhorar. Ou então eu fico aqui cuidando dela. Olha aqui, eu não acredito em vocês, hein? Vocês sabem muito bem que o plano só funciona com dois casais. Eu não acredito que vocês vão andar pra trás. É por isso que eu não gosto de trabalhar com mulher. Não, não. Olha, Lino, espera. Pega um pouquinho desse mata barato que eu fiz pra você. O negócio é o seguinte. Agora a gente tem a Trance que atravessa a parede. Ela pode dar uma força. Atravessar o cofre. Não precisa mais de ninguém pra hipnotizar a gente, não, rapaz. É, com certeza. Eu posso atravessar o cofre e pegar o dinheiro rapidinho. Se é isso que eu tenho que fazer pra ser aceita pelo grupo... Pronto. É exatamente isso. E eu posso ficar invisível. Ou seja, a gente se garante sozinho, acabou? Acabou. Acabou. Mas vocês fiquem sabendo que eu não gosto nada a nada de ter que mudar os planos em cima da hora, hein? Fica tranquilo. A gente vai dar um ajudão pra fazer o seguinte. A gente vai fazer esse assalto à joalheria sem a Gore, sem a Bianca e sem a Hannah. A gente bola um plano rapidinho. É só usar a criatividade. Com os meus poderes, eu vou ajudar a fazer um plano melhor. Acho bom, Toledo. Aliás, eu acho ótimo, tá? Porque eu gosto de fazer as coisas com planejamento. Com planejamento. Nossa, gente, pera que eu tô muito tonta. Calma. Calma. Vamos subir devagar. Vai. Então, deu pra vocês pegarem o novo plano? Uhum. Aqui, ó. Pra ser sincero, esse plano tá até melhor do que o outro, viu? Menos gente, mais concentração, mais agilidade, bem melhor. É, eu vou dizer. Seus dons fazem realmente a diferença, viu, Trance? Dá até pra pensar num planinho só pra nós dois. Vou te dizer, imagina a tentação. Não, eu acho que não, hein? Eu conheço muito bem esse seu plano. Difícil ganhar dinheiro com ele. Bom, eu vou me disfarçar de valente novamente. Não é isso? Não se cuida, viu, amor? Por favor. Na primeira ameaça de perigo, fique invisível e volta pra mim. Fica tranquila, amorzinho. Eu nunca mais vou ficar longe de você de novo, tá bom? Ah, que não dá. Dessa vez não vai dar. Mas na próxima eu vou com você, tá bom? Isso é certo, tá? Não pensa que eu vou te dar moleza porque você é a mulher do chão, não. Pensa bem. Juno. Juno. Juno, minha filha. Que saudades que eu tava de você. Oh, meu amor. Que falta que você me fez. A Juno tá se comunicando comigo agora. E o que que ela tá dizendo? Ela tá bem? Ela disse pra eu não ir nesse assalto. Que vai acontecer uma grande tragédia. Eu acho que eu já aprendi a acreditar nos avisos da Juno. O que que a gente faz? A gente vai atrás deles pra impedir esse assalto? A gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa avisar pro Lino sobre a premonição da Juno. A Juno é sua filha, é isso? É. A Juno é uma menina maravilhosa que eu tenho. É uma mutante com poderes impressionantes, Rona. Ela tem o dom da super comunicação. É, por isso que ela consegue prever as coisas. Ela tem o poder de se comunicar com o universo. E a última tragédia que ela previu, o Meta quase morreu. E pra melhorar, eu perdi uma criança que eu tava esperando. Nossa, gente, então eles deviam desistir desse assalto. Eu acho difícil. Do jeito que o Lino é teimoso. Só mesmo se eu hipnotizasse. Mas pra isso eu diria que tá olhando bem nos olhos dele. Não sei qual. Eu tenho que convencê-lo. De alguma forma. Por que você não tenta se comunicar com ele pelo seu sonar? É verdade. Afinal, vocês são vampiros, né? Claro. Não tá adiantando, droga. Parece que ele já tá fora do alcance do meu sonar. Gente, nenhum dos meninos tem um celular. Tenta ligar pra um deles, Bianca. Isso. Só o seu lado, Bruno. Fecha postal. Mas é claro, gente. Eles desligaram os telefones por causa do assalto. Bom, gente, e aí? O que a gente vai fazer? Eu não sei, mas eu não posso perder o Meta. E eu sei que vai ser de mim sem o meu Lino. Gente, meu termizinho. Draco, não. Não, gente, eu não quero que nada de ruim aconteça com eles. Pois não, hein? Posso ajudá-los? Boa noite. Boa noite. Boa noite. É, eu e o meu namorado... Boa noite. Boa noite. Meu noivo. Boa noite. Eu e o meu noivo, a gente tá aqui porque a gente tá procurando aliança para o nosso casamento. Mas parabéns. Vocês formam mesmo um lindo casal. Ah, obrigada. Vieram ao lugar certo. Nós temos várias alianças de vários modelos masculinos e femininos. Eu me chamo Valéria, e vocês? Nossos nomes? É, Valkyrie e Nicolau. Isso aí, Valkyrie e Nicolau. Nicolau, prazer. Muito prazer. Valkyrie. Por aqui, por favor. Tenho certeza de que vamos encontrar um par de alianças perfeito para o casal. Esse é o nosso mostroado. Nossa, são lindas. É, então, eu adorei esse aqui, ó, com o solitário de diamante. É, meu noivo, mas não esquece que o meu orçamento é limitado, tá? Ah, mozinho, mas e o nosso casamento? É, o nosso casamento, né? Lindinho demais, né? É, ó, concentração, né? É, concentração, que que a gente não veio aqui pra isso, né, meu amorzinho? Vocês podem ficar à vontade, eu vou só atender aquele cliente e já volto. Tá, tá, beleza. Pois não, como posso ajudar? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu acabei de chegar de Havana e a minha esposa faz aniversário hoje. Aí eu queria fazer uma surpresinha pra ela, sabe? Sabe como é que é a mulher, né? Eu gosto de uns agrados, assim, de vez em quando. É verdade. Pois é. Eu tava pensando em comprar uma joia, algo que agradasse uma mulher, entende? Por acaso, você teria alguma sugestão? Olha, dinheiro não é problema. Claro, nós temos joias lindíssimas. Esses colates, por exemplo, são um ótimo presente. É verdade, mas eu queria algo maior, sabe? Eu já me decidi. Eu quero esse solitário. Tá, meu amor, mas isso é muito mais caro do que eu posso pagar, tá bom? Ah, não. Ah, não. Você não vai me dar uma porcaria de ser qualquer justo no nosso casamento, vai? Por favor, se acalmem. Eu tenho certeza de que podemos chegar ao meio termo. Nós temos joias de todos os preços. Ah, mas eu já me decidi. Gente, eu quero esse solitário. E eu já falei que o meu orçamento é limitado. E o seu amor por mim? Também é limitado? Claro que não, amor. Gente, não. Então, eu quero uma joia do tamanho do seu amor por mim. Eu já falei que eu não posso pagar, meu amor. É isso aí, super promoção. Tudo na loja agora de graça. Mas o que é isso? É um assalto, funcionária. É isso aí, todo mundo com a mão pra cima. Aqui, ó. Se tentar qualquer gracinha, morte. Ai, meu Deus. Cuidado aí, vampirão. Meu Deus, você também é um mutante? Elementar, minha querida. E somos todos da mesma quadrilha. E agora a chapa vai esquentar. Fica paradinha aí, chuchu. E vamos fazer a limpeza, rapaziada. Eu não acho certo isso que vocês estão fazendo. Ah, não. Olha aqui, garota. Se você ainda quiser um esconderijo, é melhor você fazer a sua parte sem reclamar. É. Olha aqui, olha aqui. Chega nessa conversa, piada. E vamos fazer a limpa nessa porcaria. Acho que eu vou levar uns colarzinhos pra agora. E o maior solitário que tiver nessa loja. Entra, chavo. Esse, sim, vai ser um assalto brilhante. Não me mata, meu Deus, não me mata. Fica apreente, ô tia. E cala a boca, tá? Se você se comportar, você sai nenhuma dessas, tá bom? Isso aí, vamos ao que interessa, meu amorzinho. Abre esse cofre. Eu não posso. Ah, que bonitinha. Ela não pode. Diga daqui, você tá querendo que eu perca a paciência, meu? Ô, filhinho, é melhor você abrir esse cofre e não irritar o nosso amigo, tá? Porque ele é mal. Muito mal. É verdade, você ouviu? Sabe por que é para ele que é uma barra no meio da tua trânsula? É morto? Não, por favor, eu não quero morrer. Então, vamos lá, meu amorzinho. Colaboreada, essa joia. Eu não posso, o sistema é automático, ele só abre amanhã de manhã. Não, mesmo? Eu juro. Não tem problema. Vem cá, gatinha, vem. Vem aqui junto do tio lindo, hein? Vamos ver do que você é capaz. Enfia a mão aí dentro e pega tudo o que você puder. É, eu não concordo muito com isso. Ah, que bonitinha. Ela não concorda muito com isso. Escuta aqui. Você não foi, então, o nosso QG, hein? Pedir proteção? Você não quer ficar livre da DPGOM? Então, vamos embora, queridinha. Vamos embora, faz tudo o que a gente combinou. Mete a mão aí dentro e pega tudo o que você puder. Tá bom, tá bom, mas também não me machuca. Anda! Vai, gatinha. Calma. Vai! Jesus Cristo! A mão dela atravessou o copo como se fosse mágica. É, titia, a gente veio preparado. Tá pensando aqui, né? Vamos embora, pega mais! O que foi isso? Esporta esse peixão. Amiga de vocês deve ter acionado o sistema de alarme interno do cofre. Ele é interligado com a polícia. Logo isso aqui vai estar tudo cercado. Elementar, minha querida. E somos todos da mesma quadrilha. E agora a chapa vai esquentar. Fica paradinha aí, chuchu. E vamos fazer a limpeza, rapaziada! Eu não acho certo isso que vocês estão fazendo. Ah, não! Não! Olha aqui, garota. Se você ainda quiser um esconderijo, é melhor você fazer a sua parte sem reclamar. É. Olha aqui, olha aqui. Chega nessa conversa, piada. E vamos fazer a limpa nessa porcaria. Acho que eu vou levar uns colarzinhos pra agora. E o maior solitário que tiver nessa loja. Retra, Jago! Esse sim vai ser o assalto brilhante. Não me mata, meu amor! Não me mata! Fica prie aí, titia! E cala a boca, tá? Se você se comportar, você sai viva dessa, tá bom? Isso aí, vamos ao que interessa, meu amorzinho. Abre esse cofre. Eu não posso. Ah, que bonitinha ela não pode. Escuta aqui, você tá querendo que eu perca a paciência, meu? Ô, filhinha, é melhor você abrir esse cofre e não irritar o nosso amigo, tá? Porque ele é mal. Muito mal. É verdade, você ouviu? Sabe por quê? Vai ligar a barra, não é a tua testa? É morto? Não, por favor, eu não quero morrer. Não vou mais, meu amorzinho. Colaborear dessa joça. Eu não posso, o sistema é automático, ele só abre amanhã de manhã. Não? Mesmo? Eu juro. Não tem problema. Vem cá, gatinha, vem. Vem aqui junto do tio lindo, hein? Vamos ver do que você é capaz. Enfie a mão aí dentro e pegar tudo o que você puder. É, eu não concordo muito com isso, hein? Ah, que bonitinho. Ela não concorda muito com isso. Escuta aqui. Você não foi, então, o nosso QG, hein? Vem de proteção? Você não quer ficar livre da TV Com? Então, vambora, queridinha. Vambora, faz tudo o que a gente combinou. Mete a mão aí dentro e pega tudo o que você puder. Tá bom, tá bom, mas também não me machuca. Anda! Vai, tu! Calma! Vai! Jesus Cristo! A mão dela atravessou o cofre como se fosse mágica. É, gente, a gente veio preparado. Tá pensando aqui, né? Vambora, pega mais! O que foi isso? Desporta esse peixe a arma. Amiga de vocês deve acionar o sistema de alarme interno do cofre. Ele é interligado com a polícia. Logo isso aqui vai estar tudo cercado. Por que você não falou do alarme? Tu tá maluca? Tá querendo morrer? Não, eu me esqueci. Isso nunca aconteceu antes. Olha só, a gente precisa vazar agora, galera. Vocês não vão conseguir. A loja virou uma verdadeira prisão. Já que você pensa. Nós somos mutantes. Ninguém segura a gente. Pois é, bonitão. Só que se a gente não fugir agora, só a trans vai conseguir fugir. Deixa comigo que eu vou abrir. Vai, querendo. Não tô conseguindo. Isso aí não é aço, não. É um material novo. É uma coisa muito resistente. Vai, tá. Vai, tá. Tenta alguma coisa. Derrete essas barras. Essa janela da prova de barro. Vai, meu. O que que é isso? O que que tá acontecendo? Eu não sou nenhum gênio, mas eu acho que você acionou o sistema de incêndio da minha querida. Então, derrubou. Derrubou o que eu morar desse jeito. Eu não consigo dar o meu problema. Nada. Onde é o nome? A gente não pode estar aqui parado. Espera a polícia chegar. O que que você quer que a gente faça, meu? Eu não sei. Eu sei que isso é uma travada de competência, Lucinho. Oi, ô. Eu pergunto em você que não se informou sobre o sistema de seguramento. O que que é? Não, mas o 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 que é? A polícia tá aí. Tudo bem, entendeu? Vocês estão cercados. Respondido? Ferrou, galera, ferrou. Vem que ele sabe que nós somos mutantes. Como? Os vizinhos devem ter denunciado. Então foi o modo como o sistema de alarme foi acionado. Conserta nessa porra, entendeu? Eu devia acabar com a tua raza. A culpa disso tudo é tua. Mas eu não fiz merda. Olha, eu não vou ser creda pela DPRON de novo, gente. Fui. Olha, de como? Falta aqui, sou traidora assim, essa inversão. Nós vamos contar até três. As portas vão se abrir. Se vocês não se vão com a mão da prima, nós vamos atirar. E agora, Leon? E agora? Olhado desse jeito aqui, eu não passo de um relis humano dele. Bravo. Fica com a minha arma. Negócio seguinte. Agora é cada um por si. Um. Dois. Três. Agora. Nunca. Que puta aí é ruim, hein? Ah, não. Ah! Ah! Sakharita, assim você não vai mais conseguir usar seus poderes. Droga, eu tô funcionando meus poderes. A Sakharita tem efeito imediato. Handel, o seu vai ser pior pra vocês. Quem vai me perder? Não! Não! Perdeu, Confiro! Ô, pai! Droga! Eu morro mais que o Confiro. Derrou, rapaziada! Droga! Vou fazer o que agora, hein? Aí, foi mal, galera. Eu não tô afim nem de morrer, nem de ver o sol no C-Quadrado, tá? Boa sorte pra mim. Peraí, peraí, você tá bom? Vai pra onde mesmo? O que você acha, mamãe? Tem uma chance. Eu vou subir, seu otário. Mãe! Filho da mãe. Vocês não têm mais poderes! Não queremos machucar ninguém! Por isso é melhor vocês se renderem! Pô, as próximas bolas serão de verdade! Calma! Calma! Eu me entrego. Eu não quero ouvir. Nem eu. Seus dias de crime terminaram, Lino. Se é o que você pensa... Não folga não, vampiro. Aliás, nenhum de vocês. Eu tô doido pra sentar o dedo nesse gatilho. Agora vocês vão pro lugar que merecem. Pra cela da Tepecom. E lá vocês vão ter muito tempo pra pensar em tudo de ruim que fizeram. Vamos, combata! Tire essas aberrações da minha frente agora. Opa! Opa! Você merece, você merece, você merece. Calma! Calma! Opa! Missão cumprida. Ai, eu quase não tô acreditando que conseguimos prender os líderes da Liga Bandida. Acabaram os dias de assaltos e golpes daquela grande. Agora eles vão ter o que merecem. Vambora! Vamos lá! E você, como é que tá? Bem melhor. Obrigada, viu, gente? O banho que vocês fizeram me ajudou bastante. Tô tão preocupada com o Lino. Como é que será que foi o assalto? Ele já devia ter voltado. Trâns? Cadê os outros? Cadê o Meta? E o Lino? Eu não sei. O que aconteceu? Deu tudo errado, gente. Como assim? Deu tudo errado, Trâns? A joalheria tinha um sistema de segurança muito avançado e... Ficaram todos presos lá. E por que você tá sendo olhada desse jeito? O Draco acionou o sistema anti-incêndio quando ele tava tentando derreter as portas de aço. Eu fugi quando a... Quando a DPCom chegou. DPCom? Cadê o meu Lino? Fude, casa! Meta! Ai, meu amor. Eu não acredito que você tá aqui. Você conseguiu escapar. Mas foi por pouco, viu? Eu não acho que ela foi brava. Cadê meu morcegão? Cadê o Draco? Cadê o Telê? Gente, calma. Calma. Olha só. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu fiz tudo que eu pude, tá? A gente ficou trancado, mas Valeria... Como assim trancado, Meta? E os raios do Telê? Não adiantaram de nada. E vocês foram armados, Meta? É, mas foi um massacre, Beto. A gente não teve a menor chance, entendeu? Era um tiro de Zacarita pra tudo que é lado. Eu ainda vi quando colocaram o Draco, o Telê e o Lino na viatura. Foi horrível. Meu Lino. Eu não posso ficar sem meu Lino. A Juno tava certa. O que a sua louca tá falando, hein? A Juno previu uma tragédia outra vez. A gente tentou avisar vocês, mas não conseguimos. A gente tem que fazer alguma coisa. É isso. A gente tem que salvar o Lino. E os meninos. Vamos. Estão sem poderes. Sob o efeito da Zacarita. Parabéns, agentes. Quando me disseram, eu cheguei a duvidar. Mas agora tô vendo com meus próprios olhos. Vocês conseguiram capturar nada mais, nada menos, do que os principais líderes da Liga Bandida. É isso aí, Chico. Os caras armários se deram mal. É certo. Eles pensaram que não queriam ser pegos por serem mutantes. E começaram a se descuidar. A joalheria que eles roubaram tinha um novo sistema de segurança. E eles ficaram presos como ratos numa ratoeira. Agora vocês vão ter o que merecem. E eu quero o tratamento VIP. Os mutantes mais procurados da DPCom. E eu ainda não esqueci daquela invasão de vocês aqui na DPCom, não. Tá entralado aqui na minha garganta. Quase me desmoralizaram diante do prefeito e do governador. Mas agora isso tudo mudou. Agora vocês são meus troféus. E eu não vou poupar esforços pra fazer a temporada de vocês aqui dentro o mais desagradável possível. Eu vou interrogar um por um. Até vocês abrirem um bico e me entregarem onde é o esconderijo do bando de vocês e o paradeiro do dinheiro que vocês roubaram. A partir de hoje acabou a moleza. Então aproveita. porque a gente vai ficar aqui por muito pouco tempo. É isso aí, Ferraz. Logo, logo vão tirar a gente daqui. Vocês vão se dar muito mal por terem se metido no nosso caminho. É mesmo? Nossa. Eu tô morrendo de medo de vocês. Para você. Tudo é, Ferraz? Calma, Ferraz. Calma. Ferraz tem violência. Eles oferecem perigo agora. Para mim, isso é pouco. Isso mesmo, Garcia. Eles têm que saber quem é que manda aqui. Estão pensando o quê? Respeito. Não falarei com ele. Vocês três, sob o efeito da Zacarita, não metem medo em ninguém. Preparem a cela nesses três. E vocês que estão entrando aqui agora, deixem a esperança de lado. Mutantes malditos. Vamos, gente. Tchau.